Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou estar trazendo uma dica rápida, uma dica de terminal que serve para qualquer distribuição. Eu estou aqui com o Gnome Notual atualmente, mas vale para qualquer um aí. Teve uma pergunta lá na comunidade do Diolinux que uma pessoa estava perguntando sobre e eu tive até a ideia. Ele fez a pergunta se tinha como estar colocando no terminal para na hora que a gente está apertando nossas teclas para os passivos, das senhas, se tem como aparecer algum asterisco ou algum pontinho. Inclusive o rapaz até trocou a letra lá e acabou que deixou aberta uma piada lá e a gente brincou, ele não gostou. Se estiver vendo o vídeo aí, desculpa, foi só uma brincadeira. Mas enfim, a ideia é a seguinte, o Dom Sul do Sul aqui, a ideia era o seguinte, aparecer asterisco que quando eu digitasse a minha senha. Beleza? Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, primeiro nós vamos ter que fazer uma cópia do arquivo sudoers, que é o que a gente vai ter que editar, tá? Então vamos lá fazer uma cópia dele aqui, cp.sudoers.backup. Criamos o arquivo do backup, então agora nós vamos ter que editar ele, tá? Agora vocês podem estar digitando aí com o gedit, com o que vocês quiserem e eu vou estar digitando aqui com o nano, tá? Galera, é super simples o negócio aqui. Nós vamos vir aqui nessa linha aqui, tá vendo? Nessa linha aqui onde está em reset, tá vendo? A gente vai botar uma vírgula aqui e vamos fazer o seguinte aqui, vamos digitar a seguinte palavra aqui, ó, pwfeedback. O meu celular não para de chegar a mensagem, tá? Então digitamos a palavra aqui, ó, pwfeedback, tá? Aí vamos no caso do nano aqui, a gente vai dar um ctrl-x, um s para salvar, tá? E um enter, para poder gravar o arquivo, entendeu? O que nós temos que fazer? Fechar o terminal para estar atualizando, tá? Vamos abrir novamente. Vamos dar um sul do sul e olha lá agora dessa vez, ó. Olha só que legal, tá vendo? Você pode editar N palavras que agora vai aparecer, fica mais fácil de identificar, beleza? Então essa é uma diquinha rápida aí só para estar fazendo uma configuração diferente aí no seu terminal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço aí e valeu! Tchau! Tchau!